Vamos sair pra viver, ver o mundo de outra janela Aqui dentro eu tenho que correr, e lá fora a vida não espera não Deixa pra lá, hoje o meu prazo é só você e eu Já deixei pra trás tudo que deu e que não deu Adeus eu vou partir porque esse mundo é todo meu E teu também Vou pro mar pra ver você, tô querendo me vencer Na água salgada ou numa noitada por aí Vou pro mar pra ver você, tô querendo me vencer Na água salgada ou numa noitada por aí Tchau Tchau